Ação! Lolo Santos! Nada a ver, Lolo Santos. Nada a ver. Não bateu não, bichão. Não é o Henrique, não é o Henrique mesmo. Não, não é o Henrique também não. Tá caceto, bichão? Latino. Latino. Que homem cheia de burra, cheia de burra. Latino, latino, latino. Vamos nessa aí. Falei com a Baragrandão no instante. Como é, rapaz? A Baragrandão? Falei com a Baragrandão. Olha o nome do Abaragrandão. No outro bar você não tava, não. Você é quem, velho? Que nada, malandro. Filha de buiu, viado. Tem que pagar pau aí pra jogar. Senhor? Tem que pagar pau. É do Panaminha, né? Não, tem que pagar pau. Que roupa é essa aí? Sou cristão, meu irmão. Cristão? Toma porco. Toma porco. Toma porco, viu, velho? Coma o porco. Coma o porco. Uma pumba. A mãe dele não deixa ele sair, pô. Ele é crente. Só que ele fica numa resenha de sábia, entendeu? Ele quer vir pro mundo, mas a mãe não deixa. Aí fica assim nessa onda aí, ó. Aí o cara ia meter a ponte em você de novo. Aí você não ia ver. Se liga, velho. Eu aqui, aqui. Eu estou blindado com as armas de Jorge. Vamos ver que tem mais solvê. Cortou? Mas ele está blindado com a arma de Jorge. Você sabe. Minha, vai lá, vai lá mesmo. Você sabe que ela gosta desse bicho aí, velho? Você vai vir que ela vem daqui. É, tipo, eles dois saem. Você botar um, você botar um e eles zero. Aí você, não, não, não valeu não. Não valeu, valeu sim, tá ligado? Aí começa a briga, tá ligado? Se liga. Se a gente botasse zero, eles dois botasse um. Aí na hora, aí os caras, pronto, já foi. Aí eu falei, não, velho, não vou jogar com esse bicho, não. Eu já sou doente, já sou deficiente. Então eu vou jogar com o cara aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Minha, eu nem aguento correr. Bora. Ele não aguenta chutar. Ele vai ser chutado. Ação. Você é uma oculta. Aí, mofo, já? Pé da onda, já, peda da onda. Demorou demais, Alda. De novo. Demorou pra caralho, meu senhor. Ah, eu tenho que falar aí. Tipo, chegou e já bateu. Tipo, já bateu, tá ligado? Aí você, tipo, bateu, aí já foi, já foi, todo mundo concordou, aí você, tipo... Só olha, só a reação. Não, 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 valeu não, tá ligado? Não, 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 valeu não, tá ligado? Não, 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 valeu não, tá ligado? Vocês estão com a família, viu? Os dois brabo em cima de mim, tá ligado? Os dois brabo. Mas a gente quer o bom, filho. Então, então o quê? Quer a marcação em cima? Ô, então, ó. Quando... Você vai lá, Massa, pegar assim, ó. Quando o Dudu pegasse a bola, o Thiago pegasse na frente dele aqui, assim, ó. Se você pegasse o Thiago, tipo, o gigante na frente de um. E Deus, sem saber o que fazer, tá ligado? Você pega a câmera de baixo, bota só o barrigão do Thiago, assim, ó. É. E do quinho lá em cima, assim, né? É, tá ligado? Ó. Boa ver. Foi mal, Thiago, mas... Ai, loucura, não toque pra ele, tá ligado? Você não toca pra mim nada. Já foi? Então pega o áudio desse. Pode pegar o áudio. Vou fazer o... Vai ser o quê? Gol contra? Quem vai fazer o gol contra? É. Você vai tocar pra ele, ele vai chutar pro gol. Ele vai chutar pro gol, vai pra frente, toca pro gol. Aí o Minsai, ele chora pro gol. Ô, velho. Tem banheiro, né? Tem umas cinco minutos aqui. Não, não, Thiago. Não, vai cair lá embaixo, vai até lá atrás. Não sei lá. Não sei lá. Valeu. Valeu, ó, daí. Bombalho, meu. Pelo menos não caiu lá embaixo. Thiago disse que... Vamos embora, não, não, não. Ah, cara. Thiago, eu vou acelerar no começo. Toda vez é meu, toda vez eu tô que me fuder, vai se fuder também, tomando o cu todo mundo aí aqui também. Thiago, eu vou acelerar. Ô, Thiago, bata o ovo de poste, mas eu não vou repetir. Tô com bunda de tanta ajuda. Meu, meu, meu. Foi na cara dele, velho. E aí, separa os refrigerante aí, aí. Bota os refrigerante com os caras. Ih, rapaz, caiu no ovinho e vai acertar. Porca a cola. Porca a cola é foda, velho. Se você jogar de novo. Como é que tá a minha tia lá, tá jogando, tá vendo? Vai esquentar a pica. Ainda saiu na moto o meu pai. Vai ser a maior de madrugada que é melhor ainda. Porra. Porra. O feitiço virou contra o feiticeiro. Chamou o pé de pano. Ei. O pé de pano. Carnafou. Peraí. Ó, 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 o chute nas costelas aqui, ó. Que, rapaz? É o que, pequeno prato. Vamos, 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 vamos. Fica de porco, velho. É só assim, ó. Nossa, deixa eu saber. Faz com o seu cunho. Tá parecendo armador de robótica, velho? Essa forte aqui, velho. Hã? Que coisa de robótica. É parecendo armador de robótica, velho? Tá com o meu corpo, velho? Hã? Tá com o meu corpo, velho? Tá com o corpo de hélio, velho? É mesmo, velho? Cabeça aí, porra. Esse bicho aí é foda, velho. Aqui é sequinho, tá ligado? Aqui, ó. Desgança. Um braço de braço. Max 2, né? Tá ligado? É Max 2. Porra, velho, velho. Que volta. Nesse aqui dele é secão mesmo. É, porra. É, porra. É, é que é na Nigéria mesmo, velho. É mesmo, é que é na Nigéria, velho. É, porra, velho, 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 velho. E aí E aí E aí E aí